Fala minha galera, vamos que vamos, olha como é que o garoto tá, ó Tem tudo pra dar bom, tem tudo pra dar bom Mas de nada vale-se lá na hora, olha lá o buraquinho, ó Olha o buraquinho, olhou Olha o pizinho da fêmea dele Robozinho, vai pro ninho, ó Então galera, a puxada, acredito que tá boa Mas só vai valer quando falar valendo Ó, como é que fica Que fêmea, hein